Uma mãe pede ajuda para encontrar filho de 5 anos de idade, que foi ali levado pelo pai, na verdade, há 7 meses. O suspeito saiu da cidade de Salvador, na Bahia, para se esconder da justiça e veio aqui para o Amazonas. Agora a mãe da criança pede ajuda da população para reencontrar o filho. Vamos conferir a reportagem de Mayara Rocha na tela do Alô. Baiana, 38 anos, costureira, divorciada, mãe de Nicolas Ribeiro, de 5 anos. Mas o que trouxe de Irlânia Lopes, de Salvador, a Manaus? A saudade do meu filho está me matando. A mãe está longe do filho há 7 meses. Ela afirma que a criança foi levada pelo próprio pai, José Geraldo Oliveira de Carvalho Filho, na Bahia, em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele teria dito que levaria o menino a uma consulta médica. Em seguida, ele fugiu com o menor. Ele disse que já estava há 15 dias em Salvador, já planejando tudo. Aproveitou que eu saí para fazer um trabalho fora e ligou para minha mãe e falou, ó, estou indo pegar o Nicolas porque eu vou fazer uns exames dele de rotina numa clínica e já está marcado. Nisso, ele foi lá, pediu para ela vestir ele e disse que assim que terminasse os exames que retornaria. Assim que pegou o Nicolas, ele ligou para ela uma hora e meia depois, dizendo que o Nicolas não voltaria mais. Dirlânia não teve notícias do filho. Os meses se passaram e, através das redes sociais, ela descobriu que o ex-companheiro e o filho Nicolas estavam em Manaus. A mulher acionou a justiça e um mandado de busca e apreensão no nome do menor foi expedido. O documento dizia que a criança deveria ser entregue à mãe na presença de um oficial de justiça. Dirlânia chegou em Manaus no mesmo dia em que o documento deveria ser cumprido, 23 de julho. Só que o sonhado encontro entre mãe e filho não chegou a acontecer. Fomos com o oficial de justiça, com a polícia e, diante da situação, ele não quis acatar o oficial de justiça e disse que, se quisesse, que arrombasse a porta, que ele não iria aceitar abrir a porta. Foi um momento assim que eu esperava que iria poder abraçar meu filho. Eu vim com toda a esperança desse momento acontecer, tomei dinheiro emprestado, fiz o que pude para chegar até aqui, mas cheguei aqui e não consegui resolver nada. O mandado de busca e apreensão não permitia arrombamento. Depois do triste relato, a mãe descobriu que José Geraldo fugiu com a criança mais uma vez. Eu fui até o condomínio e já me informaram lá na portaria que ele já não se encontra mais no apartamento. De madrugada não sei o horário exatamente. Ele aproveitou que já estava mais calmo e fugiu. A mãe aguarda um novo posicionamento da justiça. Hospedada na casa de amigos, a costureira, além de passar por privações, não suporta a saudade deixada pelo único filho. Eu estou confiante que isso possa resolver porque eu sempre fiz tudo por meu filho, eu sempre batalhei muito por Nicolas, em termos de tudo. A única forma de amenizar a dor é rever o sorriso do filho através de fotos antigas carregadas de nostalgia. O apelo de uma mãe emociona. Quem estiver me assistindo nesse momento, é um apelo que eu peço como mãe. Eu sou de Salvador, não foi fácil estar aqui em Manaus. Então eu apelo para quem puder ajudar, quem viu essa criança. O meu filho é Nicolas, o pai dele é José Geraldo. Ele fugiu mais uma vez. Então eu apelo para quem tiver visto o Geraldo, ou meu filho, que possa dar um suporte, que possa denunciar, que possa estar me ajudando. Por favor, eu apelo a quem estiver me assistindo. Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que o homem é investigado por subtração de incapaz. E disse ainda que a mãe da vítima já foi ouvida e outras informações estão sendo apuradas para esclarecimento dos fatos. Já a Polícia Civil aqui do Amazonas disse que a senhora Girlânia Lopes registrou o boletim de ocorrência no dia 26 de julho, relatando o ocorrido no dia do mandado de busca e apreensão na casa do ex-marido. Como a mulher sofreu ameaças de morte e chantagem, o caso foi transferido para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Medidas cabíveis foram tomadas, inclusive a solicitação de medidas protetivas de urgência. O Ministério Público do Estado da Bahia informou que está acompanhando o caso e que no último dia 11 de junho, o juiz da sétima vara de família expediu o mandado de busca e apreensão da criança para cumprimento pela comarca de Manaus. Mas informações não podem ser concedidas porque o processo corre em segredo de justiça. Mas o meu recado é para o seu José Geraldo, tá certo? Ah, ainda tem? Ah, tá aqui. Já o Tribunal de Justiça do Amazonas também informou que o caso tramita em segredo de justiça, dessa vez pela sexta vara de família da comarca de Manaus. O recado que eu quero deixar para o seu José Geraldo é o seguinte. Será que esse é o melhor caminho para ele continuar tendo o afeto, o amor do filho dele? privando a mãe de estar perto, privando a mãe de também estar com a criança? Por quê? Se ele tem o carinho no filho, se ele tem o amor do filho, por que ele vai ter medo de a mãe estar por perto? Eu não entendo isso. E outra coisa, me desculpem, me desculpem a justiça, me desculpem pelo que eu vou falar agora. Mas, mandado de busca e apreensão, mandado de busca e apreensão, o seu José Geraldo desafiou, tá certo? Desafiou, dizendo que só iriam entrar na casa dele se derrubassem a porta. E o mandado de busca e apreensão não autorizava que pudesse derrubar a porta. Quer dizer, então, pelo amor de Deus, gente, se estão lá para buscar o garoto, tem que voltar com o garoto. Tem que voltar com o garoto. Aí, por conta da porta não ser aberta pelo pai, mais uma vez, a criança, nas mãos do seu José Geraldo, sumiu, dificultando a vida da mãe aqui. Pelo amor de Deus, gente, mandado de busca e apreensão. Poderiam, pelo menos, ter pedido a ajuda da Polícia Civil para fazer o cumprimento. Não dá. A mãe está aqui há tempos, né, na casa de conhecidos. Não está aqui sendo ajudada para estar aqui, na verdade. Não tem auxílio de ninguém, a não ser dos amigos. O dinheiro não sabe se sobra, porque não sabe quanto tempo vai ficar aqui. Precisa trabalhar, mas não consegue porque está em Manaus. Enquanto este homem que você confere aí na tela, continua com o filho dele em um lugar que ninguém sabe onde, não é? E sendo procurado pela justiça. Por isso, eu reforço para você que está em casa. Se você encontrar este homem que aparece na sua tela, pode deixar só na foto dele, tá certo? Tá aí, a foto dos dois. Deixa essa imagem aí. Você que está em casa, você do nosso estado, do Amazonas, do interior do estado, você aqui da capital, ou você de Belém do Pará, se puder nos ajudar, repassando as informações que possam localizar este homem, entre em contato, tá certo, com a polícia. Você não diz que 181, sua identidade vai ser preservada. A mãe não aguenta mais de saudade do filho. Sete meses sem ver o filho. Sete meses sem ver o filho. Esses são os números de contato que você pode estar entrando para passar informações para que a polícia, a justiça, consiga chegar até este homem que fugiu com o filho dele, tá certo, pro rumo desconhecido. E pode estar em qualquer lugar desse Brasil.